A conhecida corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia trouxe o melhor dos dois países. Mas dessa vez, os Estados Unidos estão envolvidos em uma nova corrida espacial com a China, a potência asiática. E o que torna a corrida ainda mais interessante é a participação da empresa do bilionário Elon Musk, a SpaceX. No entanto, a China atualmente parece estar à frente dos Estados Unidos e da SpaceX na corrida espacial. Ao desenvolver um novo foguete de 800 metros para explorar o espaço. Quer saber todos os detalhes do novo foguete bizarro que a China está desenvolvendo? E como ele ajudará a China a ultrapassar os Estados Unidos e a SpaceX nesta corrida espacial? Então, fique comigo até o final, que é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Você já pensou em trabalhar no conforto da sua casa, postando vídeos simples, sem aparecer, ganhar em dólar? E o melhor de tudo, sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Não custa nada e ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas. Muitos veteranos vão se lembrar dos dias em que os Estados Unidos e a Rússia competiam para ver quem sairia na frente na exploração espacial. No entanto, esses dias se foram e agora vivemos em um mundo onde os Estados Unidos e a Rússia cooperam em assuntos espaciais. Ou pelo menos cooperavam antes de todo esse problema com a Ucrânia. Por exemplo, ambos os países operam a Estação Espacial Internacional. E antes que a SpaceX assumisse, a Rússia lançava astronautas dos Estados Unidos para a Estação Espacial. Os Estados Unidos também compraram motores de foguete russos em muitas ocasiões. A corrida espacial, por outro lado, atraiu novos participantes, como empresas privadas e governos. A SpaceX, fundada por Elon Musk, que atualmente é considerado o homem mais rico do mundo, é uma das empresas privadas de maior sucesso envolvidas nessa corrida. Em pouco tempo, a empresa superou todos os concorrentes e se estabeleceu como a espinha dorsal da indústria espacial americana. Atualmente, possui dois foguetes em operação, ambos produzidos internamente. O Falcon 9 e o Falcon Heavy são usados regularmente para lançar cargas no espaço. A NASA, por exemplo, tem utilizado as cápsulas de dragão da tripulação da SpaceX para transportar carga e tripulação para a Estação Espacial Internacional. A SpaceX também lança satélites e outras missões para outras empresas privadas. As forças armadas dos Estados Unidos são outro cliente de prestígio da SpaceX. A SpaceX está constantemente progredindo com seu último foguete, o Starship. Nada como ele já foi construído, um foguete tão poderoso e alto. Musk quer colonizar Marte, e o Starship é o foguete que o ajudaria com essa viagem. A China, o gigante asiático, também é concorrente na corrida espacial. Esse país também cresceu rapidamente e atualmente está disputando o primeiro lugar na corrida espacial. A China lançou 207 missões espaciais entre 2016 e 2021. A China lançou Taian, o módulo central de sua nova estação espacial, em abril de 2021, e enviou três missões de astronautas ao laboratório orbital depois disso. Uma contagem impressionante que está ficando ainda mais ambiciosa. O governo pretende lançar dois foguetes, um em julho e outro em outubro, para concluir a construção da estação espacial, cuja conclusão está prevista para o final de 2022. Você pode estar se perguntando, por que a China está construindo uma estação espacial, quando já existe uma estação espacial internacional, na qual eles poderiam atracar? Bom, a estação espacial internacional tem dois segmentos orbitais, um controlado principalmente pela Rússia e outro controlado pelos Estados Unidos, embora outros estados possam contribuir. No entanto, a China está efetivamente proibida de participar, por um ato do Congresso que restringe a cooperação da NASA com Pequim. Além disso, a China está construindo um telescópio espacial chamado Shun Tian, que será lançado na mesma órbita da estação espacial, e pode se acoplar a ela periodicamente. A Shun Tian será lançada nos próximos cinco anos, e a estação espacial terá bastante treino durante este período. Os astronautas ficarão estacionados por lá longos períodos de tempo, realizando várias tarefas de pesquisa e manutenção. A China também planeja pousar astronautas na Lua em um futuro próximo. Eles vão continuar estudando e pesquisando a estratégia para um pouso lunar humano na próxima meia década, criando naves tripuladas de nova geração e pesquisando tecnologias para estabelecer as bases para explorar e desenvolver o espaço cis-lunar, que é uma parte do espaço um pouco além da Lua. Em janeiro de 2019, a missão robótica Chang-4 da China fez história ao realizar um pouso suave no lado oculto da Lua pela primeira vez. A Chang-5 devolveu amostras lunares imaculadas à Terra em dezembro de 2020, pela primeira vez desde a década de 1970 e novamente em fevereiro de 2021. A Tianwen-1, a primeira missão interplanetária totalmente desenvolvida na China, entrou em órbita ao redor de Marte. Em maio do mesmo ano, o rover Zhu Rong se desligou do orbitador Tianwen-1 e pousou com segurança em Marte. Enquanto isso, um rover chinês está atualmente estudando a superfície de Marte enquanto você assiste a esse vídeo. Desde que chegou em maio do ano passado, vídeos mostram o rover girando em torno da superfície rochosa de Marte. As ondas Zhu Rong têm procurado os sinais de que Marte já teve vida. Embora nenhuma resposta tenha sido encontrada, o rover já percorreu mais de 410 metros. A China é apenas o segundo país a pousar e operar um rover em Marte, depois dos Estados Unidos. A China não está para brincadeira e agora planeja lançar uma espaçonave insana que terá pelo menos 10 vezes o comprimento da Estação Espacial Internacional, que atualmente é a espaçonave mais longa em órbita. A Estação Espacial Internacional tem cerca de 109 metros de comprimento e 75 metros de largura. Essa estrutura tem o tamanho de um campo de futebol americano e foi construída ao longo de 10 anos e mais de 30 missões, combinando os esforços de 5 agências espaciais diferentes e um total de 15 países. Ela custou cerca de 100 bilhões de dólares para ser construída e custa cerca de 4 bilhões de dólares para manter a cada ano. No entanto, a China não tem medo de megaestruturas, então não é de se surpreender que eles realmente façam. A Grande Muralha da China foi uma das primeiras megaestruturas construídas. O incrível é que a China planeja construir uma megaestrutura no espaço. De acordo com o esboço do projeto divulgado recentemente pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, o projeto de montagem da gigantesca espaçonave está entre as prioridades nos próximos 5 anos. Especialistas acreditam que a espaçonave pode ter uma ampla gama de aplicações, incluindo a construção de uma usina espacial para fornecer eletricidade ao planeta. Enormes naves espaciais primitivas, telescópios orbitais e até mesmo usinas espaciais compostas de componentes modulares que construiriam megaestruturas. Uma vez em órbita, poderiam ser incluídas nesse equipamento. Mas por que a China está construindo uma espaçonave tão grande? Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências alertaram que, devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia espacial e a crescente demanda por missões espaciais, os procedimentos tradicionais de fabricação, implantação e lançamento de naves espaciais são incapazes de satisfazer as necessidades atuais. De acordo com um roboticista do Instituto de Automação de Shenyang, as tecnologias de montagem no espaço podem se adaptar com sucesso à construção de enormes estruturas espaciais, aumentar o desempenho da espaçonave e minimizar os custos operacionais. O governo chinês convidou especialistas para realizar pesquisas sobre novas abordagens de design leve que possam reduzir a quantidade de material de construção que precisa ser colocado em órbita, bem como novas estratégias para erguer adequadamente estruturas tão enormes no espaço. A despesa de enviar objetos e materiais para o espaço seria de longe o desafio mais significativo. Como dito anteriormente, a Estação Espacial Internacional custou cerca de 100 bilhões de dólares. Construir algo 10 vezes maior sobrecarregaria até mesmo o orçamento espacial mais generoso. No entanto, grande parte dos custos depende do tipo de estrutura que será construída. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional está repleta de equipamentos projetados para acomodar humanos, aumentando significativamente sua massa. Mas se estamos falando de algo que é simplesmente longo, mas não pesado, isso muda a dinâmica. As técnicas de construção também podem ajudar a reduzir o custo de lançar uma nave espacial tão grande em órbita. O método tradicional seria construir componentes na Terra e depois montá-los no espaço como blocos de Lego. Mas a tecnologia de impressão 3D tem a capacidade de transformar pequenas matérias-primas em componentes estruturais com dimensões muito maiores no espaço. E por isso, matérias-primas da Lua é uma inovação muito atraente. A baixa gravidade na Lua torna o lançamento de itens da superfície muito mais fácil. Mas isso ainda requer infraestrutura de lançamento na Lua, o que não é uma possibilidade em um futuro relativamente próximo. Há outras questões às quais os grandes desenvolvedores de naves espaciais terão que lidar. Quando uma espaçonave está sujeita a forças, seja de manobras em órbita ou acoplagem a outro veículo, o movimento transmite energia à estrutura da espaçonave e a faz vibrar e dobrar. Com uma estrutura tão grande, essas vibrações levarão muito tempo para diminuir. Então, a espaçonave provavelmente exigirá amortecedores ou controle ativo para neutralizar essas vibrações. Ao decidir sobre a altitude da espaçonave, os projetistas terão que fazer escolhas cuidadosas. Em altitudes mais baixas, a resistência da atmosfera externa diminui a velocidade dos veículos, exigindo que eles constantemente se impulsionem de volta a uma órbita estável. Isso já é um problema para a Estação Espacial Internacional. Mas seria uma grande preocupação para uma estrutura muito maior, com mais resistência agindo sobre ela e exigindo mais combustível para voltar ao lugar. Por outro lado, o lançamento para altitudes mais altas é muito mais caro e os níveis de radiação aumentam consideravelmente. Quanto mais longe um objeto estiver da atmosfera da Terra, maior será o problema para abrigar humanos. Um telescópio espacial pode ser um ótimo uso para a gigantesca espaçonave da China. Um telescópio dessa escala poderia ver características na superfície de exoplanetas em outros sistemas solares. Por enquanto, vamos aguardar para ver as novidades sobre essa mega estrutura que a China planeja construir. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!